Vamos continuar na região central do Brasil para falar agora do golpe da batida que tem feito várias vítimas no Distrito Federal. Na ação, criminosos provocam acidentes de trânsito para roubar o carro do motorista. A repórter Vanessa Lima traz mais informações agora direto e ao vivo de Brasília. Bom dia para você, Vanessa. Bom dia, César. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Hoje em Dia. É um crime que tem assustado motoristas do Distrito Federal? O caso mais recente foi em Taguatinga, que fica a 25 quilômetros da área central aqui de Brasília. As câmeras de segurança mostram o momento em que a motorista do carro vermelho para na tentativa de esperar a vez dela de entrar numa avenida mais movimentada. Um carro vem logo atrás até em baixa velocidade e atinge a traseira do carro vermelho. A motorista, claro, desce para conferir o tamanho do estrago e conversar com o motorista ali na tentativa de um possível conserto. O homem até conversa ali por uns minutos com essa mulher, entra no carro como se fosse pegar alguma coisa e volta. A mulher insiste ali, com certeza, naquela troca de telefone, tentando pegar o telefone, no momento em que ele anuncia o assalto. A motorista ainda tenta resistir, mas ele a empurra, ela cai no chão. Até a mulher que estava com ela sai correndo de medo, a gente entende, super. E aí ele também obriga essa motorista a entregar o celular. O homem entra no carro, leva o carro dessa motorista. No carro que bateu havia outros dois homens que também saem. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. E fica a dúvida agora para os motoristas do DF. Quando houver alguma batida, será que a gente tem que parar? É seguro parar? Mas como vai fazer, né? Se a pessoa também não pode ficar no prejuízo. É uma questão aí que muitos motoristas ficam sem saber o que fazer. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. E essa é uma situação, Vanessa, que não acontece apenas aí no Distrito Federal, não, mas em todo o país. E é uma situação muito difícil, muito complicada. Você tem tanta insegurança que você realmente não sabe o que fazer num momento como esse. Obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você e a todos da Capital Federal. Um ótimo dia para você.